Música Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Câmara aprova a utilidade pública para a Associação de Moradores do Jardim das Águas. O Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores no Legislativo Tupaense. O programa Desenvolve São Paulo realiza evento em parceria com a Prefeitura nesta sexta-feira no Teatro Municipal. O atleta Tupaense supera a lesão e vence o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Estas notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música A Câmara Municipal aprovou utilidade pública para a Associação de Moradores do Jardim das Águas. Mais detalhes na reportagem de Glaucio Tolentino. Por meio de autoria do vereador Alexandre Escombate, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Residencial Jardim das Águas. Graças ao empenho político do vereador Alexandre Escombate, a associação poderá solicitar recursos na esfera estadual e federal para serem investidos em melhorias em prol dos moradores que moram no local. Realmente nós sabemos que as associações de bairro são verdadeiras representantes da população. E onde está aqui instalado o Jardim das Águas, nós vemos aqui que é uma associação legalmente formada. É numa região que cresce muito aqui. E tem aí também, é com o presidente, o Mauro Guerra, que tem feito aí um grande trabalho. E aí nós fizemos esse projeto de lei na Câmara de Tupã, que foi aprovado por unanimidade, com o apoio dos 15 vereadores. E depois é sancionado pelo prefeito Caioque. Então agora a associação está apta aqui para participar de editais, receber recursos. Isso aí é muito importante para que ela dê sequência ao seu trabalho, sendo que é uma região que está crescendo muito, com muitas residências. Então aqui é muito importante essa lei, que é onde nós vemos aqui agora, de forma oficial, entregar aqui essa lei sancionada pelo prefeito Caioque. O presidente da associação, Mauro Guerra, agradeceu o apoio político do vereador Alexandre Escombate pela declaração de utilidade pública da Associação de Moradores do Jardim das Águas. Nós ficamos muito alegres quando nós tivemos essa notícia, essa iniciativa do vereador Alexandre Escombate, sempre atento às necessidades da população, vereador atuante no município. O Jardim das Águas é um condomínio horizontal, nós temos aqui 149 lotes. Então você já imagina que são 149 famílias, e que de maneira indireta nós teremos em torno de 600 munícipes da cidade de Tupã. E a associação faz um trabalho relevante para essas pessoas. Nós temos aqui portaria, nós fazemos a parte de limpeza, iluminação, ou seja, essa declaração de utilidade pública que o município faz através da iniciativa do vereador Alexandre Escombate é um reconhecimento do município da excelência da associação, do benefício que a associação faz para esses moradores aqui do condomínio. Então é uma grande alegria. Nós, eu como presidente da associação, queremos agradecer imensamente pela iniciativa, agradecer também ao prefeito Caio por ter sancionado a lei, e isso vai beneficiar de forma extrema, vai beneficiar muito a nossa associação e facilitar o trabalho da diretoria. Vamos agora ao Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores no Legislativo Tupãense. O vereador e segundo secretário da mesa diretora, pastor Elieza de Carvalho, está solicitando ao prefeito Caio Aoki que proceda à inclusão de conceitos de agronegócio na grade escolar da rede municipal de ensino. A indicação visa educar jovens e filhos de trabalhadores com a finalidade de possibilitar aos professores e alunos a experiência de vivenciar a realidade do agro, por meio de palestras com especialistas, visitas em fazendas, instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além de cooperativas, indústrias e agroindústrias. O vereador Augusto Fresneda Torres, Uninha Fresneda, está solicitando por meio de indicação que proceda à instalação de aparelhos de ginástica e musculação na Praça de Fronte ao aeroporto José Vicente Faria Lima, bem como a limpeza e um projeto de paisagismo no local. Moradores da região procuraram o vereador Ninha Fresneda solicitando empenho político para a instalação de aparelhos de ginástica e musculação, além de melhorias no paisagismo e limpeza, fazendo com que todos que moram na região possam utilizar o local com maior frequência. E você vai ver depois do intervalo. O programa Desenvolve em São Paulo realiza um evento em parceria com a Prefeitura nesta sexta-feira, será no Teatro Municipal. Atleta tupaense supera a lesão e vence campeonato brasileiro de jiu-jitsu. Nós voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho